Mãe, eu fui aí, ó. Eu fui aí, pô! É, a senhora não iria gostar, tá? Não repara que eu tô tremendo, que é o pós-torre, tá? Exatamente, eu também tô tremendo. Dá pra ter essa situação. É, lá em Sile é muito bonito, tá? É uma paisagem agradável. Só que, quando isso aí vai acontecer, ó, aí não fica muito bacana não, tá? Então, abstei o Rio Tietê. Só que, lá, quando isso aí vai acontecer, ó, aí as coisas são muito legais, ó. Eu fui!